Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim A Vê, nessa quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Estamos chegando com dois parceiros na abertura desse Boletim A Vê. Primeiro, a mais ágil, a mais ágil que faz você antecipar aquele dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, você dá uma pesquisada, vê se ele está lá depositado. Se ele estiver depositado, a mais ágil antecipa em menos de 24 horas essa grana para você e você consegue, com esse dinheiro, fazer o que você quiser, dar entrada num carro ou então numa viagem, pagar uma conta, o importante é o dinheiro estar nela e em menos de 24 horas, a mais ágil agiliza isso para você. Mais ágil, parceira do Boletim A Vê. E o outro recado é para você, homem. Você sabe que mais de 40% dos homens têm problemas de ereção? Sim, que entre 30% e 40% dos homens têm a questão da rapidez. É muito rápido aquele envolvimento com a parceira. Veja a parceira chateada, triste. Mas olha, fique tranquilo, eu sei que isso é um tabu, mas você pode superar com um produto natural, liberado pela Anvisa. É o Honeycaps. O Honeycaps é um estimulante que deixa você bem, feliz, para frente e você vai dar prazer na sua parceira e vai ter também saúde. Não tem nenhuma contraindicação, não tem efeito colateral. O Honeycaps é um produto natural. Você vai ver aqui no primeiro comentário fixado no chat um link para você ter amostra grátis, porque o Honeycaps liberou amostras grátis para nós do canal Atenção Vascaínos. Você só paga o frete. Entre lá e consiga para que você tenha uma vida saudável, uma vida boa e também uma boa vida com a sua companheira, com a sua parceira. Honeycaps, também aqui no Boletim Aver. Hoje foi dia de apresentação, foi dia de gente nova e, acima de tudo, gente com sentimento pelo Vasco, pelo menos identificação com o Vasco. Paulinho, meio de campo, de 26 anos de idade, esse sim. Ele tem um coração vascaíno, gosta do Vasco, é apaixonado pelo Vasco, como toda a família. Aliás, foi algo emblemático na apresentação dele agora, na parte da tarde, no CT Moacir Barbosa. Paulinho levou toda a família. Você está vendo aí a foto. A foto que girou aí pelo mundo vascaíno, porque mostra que ainda há sentimento para alguém que tinha propostas melhores, para alguém que tinha até a possibilidade de ir para outros clubes, meses. Mas sentou-se com o pai e também com a família em geral e viram. Vamos voltar, como ele mesmo disse, para o gigante da colina. E Paulinho está de volta ao Vasco. Ele, como eu disse, tem 26 anos, nunca jogou no Vasco, sua base é toda no Fluminense. Uma geração em que jogou com Gustavo Scarpa, com Gerson, Léo Pelé, era banco nesse time dele. Enfim, é um cara que está acostumado com o Rio de Janeiro, nascido e criado aqui, da Vila Cruzeiro. Enfim, é um cara que tem a alma vascaína e que tem a alma do Rio de Janeiro. Paulinho falou sobre a sua vinda para cá. Ele teve um contato com o técnico Ramon Dias. Quando jogou contra na Arábia, inclusive foi responsável pela eliminação do Al-Arli numa semifinal da Copa do Rei e marcou muito. É um jogador que o Vasco tentou trazer em janeiro, tentou trazer em abril e agora está se concretizando. Paulinho, que está tentando se regularizar para poder atuar sábado contra o Corinthians, falou de suas características, da forma como joga, para que o torcedor saiba melhor. Eu, normalmente, minha trajetória lá fora na Europa e na Arábia Saudita, eu joguei já em duas posições, camisa 6, camisa 8, como um camisa 10 também e até aberto por fora. Estou me preparando dia a dia e, para mim, não há posição fixa. Onde o treinador me colocar, eu acho que eu tenho que entrar lá e dar o meu melhor e ajudar o Vasco. Outro que também foi apresentado logo em seguida, o jovem Praxedes, meio de campo de 21 anos, jogador que tem passagem no Vasco e no Fluminense. É carioca também. Foi para o Internacional de Porto Alegre e foi a maior compra da história do Red Bull Bragantino quando o comprou do Internacional de Porto Alegre, vendido pelo então diretor executivo Paulo Brax. Paulo teve uma conversa muito séria com o Praxedes, que estava vivendo um momento de baixa no time do interior de São Paulo. Começou bem com Barbieri, mas a mudança de treinador fez com que ele perdesse espaço. Paulo Brax foi claro com o Praxedes. Você quer vir para cá? Está afim? Está focado? E o Praxedes disse, por favor, quero muito essa oportunidade. E o Praxedes volta ao Vasco 10 anos depois, vivendo um momento difícil, um momento complicado. Ele já está no BID, ele tem condição de jogo para o sábado. E ele falou desse desafio de como reverter essa situação do Vasco. Em 15 jogos, 10 derrotas, o Vasco tem uma campanha muito ruim. É o 20º colocado, lanterna da competição. Como reverter isso, hein, Praxedes? Cara, então, para reverter uma situação como essa é muito trabalho, muita dedicação e isso não falta aqui no clube. Todo mundo muito dedicado, todos os jogadores. Desde quando eu cheguei, todo mundo dá a vida ali dentro de campo. Isso não vai mudar. Vamos para os jogos assim, todos os jogos agora para nós ser uma final. Temos ciência disso. E temos total capacidade de reverter essa situação. E estou muito convicto, assim como todos, que vamos passar por isso e vamos sair dessa. Praxedes que teve, sim, um papo direto com o Ramon Dias. Quando o Ramon chegou ao Rio de Janeiro, o Bragantino jogava uma partida contra o Botafogo e acabou tendo esse encontro. E Praxedes ficou ali motivado, porque não só a Ramon Dias conversou e discutiu uma forma de utilizá-lo, como o Paulo Brax e a Bel conhecem do Internacional de Porto Alegre. Por isso, Praxedes se motivou muito para poder vir para o Vasco. Os dois treinando, os dois vinham em atividade e há uma expectativa de que, em caso o Paulinho seja inscrito, que ele possa também viajar. E aí, Paulinho e Praxedes seriam dois bons reforços para o Vasco para o jogo de sábado contra o Corinthians. Aliás, o departamento de registros do Vasco, o diretor de registros, Rodrigo Andrade, trabalhando muito. A situação depende agora de terceiros. Em relação a Sebastian Ferreira, tudo resolvido. Para inscrição agora, depende de um documento do Houston, dos Estados Unidos, para chegar até aqui, para ele poder dar entrada. Da mesma forma, também a questão de Paulinho, que precisa que o Chabab, que a Federação da Arábia, mande esse documento. Mas ainda há tempo. Eles podem ser inscritos amanhã para jogar no sábado contra o Corinthians. E Jefferson, a mesma coisa. Dependendo da Federação Goiana, dependendo da CBF, já está tudo ok entre os clubes e aí ele também vai poder ser inscrito. O Vasco, que continua atrás de reforços. Paulo Brax estava hoje com cara de poucos amigos. Cansado, abatido. Está há poucos dias do encerramento da janela. Inclusive, prometeu à imprensa, quando a janela acabar, de bater um papo e explicar todos os movimentos. Mas ainda corre atrás de um zagueiro. Robert Rojas é o nome que ele quer. É um jogador que talvez seja mais fácil vir porque o River Plate está sendo demovido da ideia de apenas vendê-lo. Talvez possa emprestá-lo. E aí sim a coisa pode acontecer. Um pedido de Ramon Dias para um jogador que joga de lateral direito e também joga de zagueiro. E a situação de Micael Santos, muito difícil. Com o Vasco tudo ok, com o Tajeres tudo ok. Só que o clube argentino continua forçando na questão da garantia bancária. Falei hoje com o empresário do jogador Jorqui Bacenas, que me disse, a gente está trabalhando para tentar mudar isso para que ele vá jogar no Brasil, vá jogar no Vasco da Gama. Se mudar por parte do Tajeres, a coisa sai. Mas se o Tajeres continuar forçando uma barra para que o Vasco dê uma garantia de pagamento, a coisa realmente não vai sair. Logo mais no News, a gente vai trazer todas as entrevistas de Praxedes e Paulinho, com mais informações também dos bastidores. Vamos falar do time em preparação para o jogo com o Corinthians e a entrevista com a empresária Carol Pfeiffer, que vai falar sobre o modelo SAF e principalmente como ser CEO. O que é importante para um CEO a partir de agora? Aliás, fazendo um registro. Esteve hoje, na entrevista coletiva, o novo CEO do Vasco, o CEO interino Lúcio Barbosa. E também esteve, passou, passou de passagem, cumprimentou um ou outro, visivelmente sem muito ambiente, o ex-CEO do Vasco SAF, Luiz Mello. Agora sorte ao Lúcio Barbosa e que o Luiz Mello possa seguir sua vida nos Estados Unidos e que o torcedor do Vasco não veja mais como andando, porque realmente esse não é um desejo do torcedor Cruz Maltinha. A gente vê logo mais no News. Tchau, turma. Em nome da Honeycaps e da mais ágil, encerramos o Boletim Averreiro. Atenção para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! GOOOOOOOL! 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 G